Eu estava voltando do trabalho e, de repente, o helicóptero veio e começou a atirar de cima para baixo. Eu estava na rua, indo de bicicleta, tinha uma árvore enorme, os meninos estavam debaixo da água e eles começaram a atirar. E eu pensei, o que eu faço? Eu estava no meio da rua, eles atirando e eu digo, se eles verem os meninos ali, eu vou ficar perdendo aqui. Eu continuei, mas eu não me senti continuar, porque eu só me toquei que eu cheguei em casa. Como eu saí dali, eu não sei dizer. Eu pedalava, mas pra mim eu não estava pedalando e, de repente, eu estava em casa. Não sei dizer assim, em palavras, o que me engoliu naquele momento. Porque, por isso, eu me senti, por isso, não me reju, por aquela violência. Porque, por isso, eu me senti, por isso, eu me senti, por isso. Eu me senti, por isso, eu me senti, por isso. Eu me senti, por isso, eu me senti, por isso. Tchau.